Vamos organizar em grupo melhor Pô, vai ser de novo? Não, não, cê tá louco? Agora é parte boa, parte dos prêmios Vai tomar os prêmios? Os vencedores vão ganhar o que? Mas se a gente... A gente vai ganhar uma hora A gente vai ganhar perto de 190 cada um Mano, isso é bom o que aconteceu aqui Adenoz morrer, todo mundo morrer junto e tal Ninguém desistia Ter meio que brigado, foi bom Porque nós estamos começando a aprender a jogar Em Legion É a primeira vez que a gente joga com a Legion Com essa quantidade de player Cara, é a hora que eles liberarem Isso aqui, isso aqui é fx Isso aqui não é nada pra toda Shig Lá na Shig, tem que matar aquele boss grandão lá E tipo, tem que matar enquanto eles estão defendendo E tipo, tem que matar enquanto eles estão defendendo E na Shig, na Shig vale tudo Vale voar, vale fazer tudo, véi Sim, sim, eles podem curar o boss E aí, véi Imagina essa treta ilusória assim Tem uns 300 players na tua aliança Acabei de ganhar as paradas aqui Tá ligado que eu virei... Ó, gente 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 Oi Escuta, escuta, não ataca o rim Não ataca o rim, acabou Não ataquem o rim Não, já parei de atacar a graveta O Jaime falando aí Galera ainda, todo mundo senta e fica aqui Eu já ganhei enche... Dez enchente eu levo sempre não Isso, todo mundo senta Ganhei dez enchente e cento e nove Gera senta Ju ganhou aí Cara... Já ganhei aqui